Vamos lá em cima, vamos lá em cima, vamos lá em cima, vamos lá em cima, assim ó É que ó, é que são duas opções, com a polícia vai espor Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Tem que é duas opções, como você escolherá Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar E vem no rosto, 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 rosto Rosto, 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 rosto 3, 2, 1 Como eu passei perdendo de dano a zero, já sentou que não acontece isso comigo Só que agora você vai se fuder, você vai se perder, porque você tá em perigo Eu vou te bater, você vai se perder, que você é um fudido Falou que eu vou perder de dano a zero, ele que vai perder e vai ser iludido Qual foi você acha mesmo o que tá que vai aconselter Qual foi você tá achando mesmo que você vai me vencer Por isso tá vendo que você não me acompanha Achando que vai te vencer, você se engana Tô me ganhando sonho, só volta pra tua cama Tá achando mesmo, você não é o mesmo Você acha que vai vencer, você tá no erro Você acha que vai vencer, você tá perretero Você tá se fudendo aqui na frente Você é um tremente, indelinquente Por isso que essa é a disciplina Eu vou te vencer de dois a zero, só pra superar as expectativas Eu percebi que esse cara é muito bobo Antes eu falei de diferença de homem para um garoto Sabia porque esse é um MC escroto Todas as suas ideias se baseiam só em opinião dos outros Você falou que ela disse que ia perder Só que em cima desse beat eu digo pra você Sabia porque que você é um MC lábio Você também disse que eu ia perder Eu só vim pra provar o contrário No final das contas, com treta você não quenta Em cima desse beat eu vou te dizer se aposenta Vou pôr o sol, tomou no cu Só que o melhor do povo estado continua seu Dudu No final das contas você não entende Só que em cima desse beat truta eu entro na tua mente Nessa você não é eficaz Vão virar o beat champona, vou virar ele aqui patrão Tu é logicão! Tu é logicão! Vão ver! vão ver, vão ver... E que ela tá fúmido bueno só que eu também sei também Só que em cima desse beat eu mostrei que imen gonna cê não vai além Nessa bola você só se ilude sabe porque eu vou aurô te acusir quer Fala de solidez, pesadelo, eu tava em frente, cruquei, no final, tô foda-se Não aguenta a tensão, sabe, book, é só lança, suporte, é No fim das contas eu te quebro, pois tô trazendo a sua morte Sabe por que que cê não tem ações? Ele perdeu, é um pãozões, é Fala de solidez, atriz, tô com tudo de ilusões Assim que nessa, você não entende, meu mano, cê tá no mesmismo Não é questão de ter uma máscara, achou que ia ganhar, peguei no Ilusan Você quer uma road flow, deixa que eu sei fazer Cê vai se fuder, não sei quem é você, por isso eu vou além Como é que se falam do Dudu, cê tomou no cu, não sei quem é você Pelo menos o rei do Topang, ae Como assim, se afete, porque calma, outra boca, você faz que agora se assuste Agora você é freguês, spread do que vem, sou Jason Cê tá na minha sexta-feira treta Só que você se encomenda, não é sexta-feira treta Só batalha do norte Ah, cê vai se fuder, como assim, cê falou, se eu falei de você Quem falou que eu ia perder a ela, você também falou, você é um arrombado Nós tá aqui, mando pelo mesmo motivo Você também quer provo, também quero promessa, porra o contrário Terceiro, 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 terceiro Quem quer o terceiro round, faz barulho Eu quero saber onde isso vai dar Quem começa Falaram que é garra de fundo Ai, é chapa, só pra bater aqui no senhor braço Fez o torno do n mouse de on, de po', de po', saída Aí vou Vai, vai 갑니다 Aí você também vai Veio Vem, se faz reclaim Olha o Zé! Bate de cara no pé! Bate de cara no pé! Não assim, faz a porra! Olha o Zé! Bate de cara no pé! Bate de cara no pé! Bate de cara no pé! Bate de cara no seu nome caralho Bate de cara no seu nome caralho Bum bum! Bum bum! Corrindo da sua cara pois você é um MC Hilario! Sabe por que em cima do vídeo o mano disse que eu até ia provar Até o contrário! Fogo nesse corpo! Esse cara hilário! Polícia tá cantando, me prendeu, coloquei fogo nesse corpo Me chamam um incendiário! Ele pediu Calma, calma, calma! Tá na forma curiosa que você se engana Como é que você quer falar? Me chamaram eu O famoso na fechada Só que você é arrombado! Por isso tá vendo o que eu vou falar! Com a malda de força! Abraçando tanto pra aqui do lado! Qualquer coisa eu tô podendo te ensinar! Tá podendo te ensinar? É a malda de força que eu sou um sacaninho! Você não é fogo! Nunca pegou fogo! O vidro cabelou de longe! Te chamaram de foguinho! Só que nessa fala você se engana! Sabe que rimaboloque! Emana! Quarteto fantástico! Sou toche humana! Cê viu o que ele fechou? Ou! Ele falou mal lá de flow! Ou! Do nada começou rima sério! Ou! Acho que o sábio carregou! Ou! Olha o que você tá falando! Ali! A do turismo tá vendo o que você mostrou! Agora eu vou te matar! Eu quero ver o que você vai falar! Eu tô te dando aula de flow! Eu também te espi de flow! Ou! Só que você me fechou um beat! É! Só que na fala você é meu beat! É! Vou aprender mesmo e sei que tem limite! É! Só que nessa fala eu tô te mostrando o meu mano! Cê já disse que ia me ensinar! Na verdade eu vou te explicar! Se é a questão de ser professor! Pipoquinha, senta que eu vou te ensinar! Ou! Só que eu vou te ensinar! Por isso também não manda um RG! Só caminho! Você é pipoquinha fazendo putaria! Tem desaminha e tudo! E pode me chamar de cabelinho! Ou! É! Me desculpa! Mas infelizmente eu vou ter que calar a sua boca! É! Realmente eu olho no ânion! Mas nessa fala você deu um mistério! Acho que você não tem cultura nem cultura! Prende bem dizendo! Não vai calar! Eu vou te achar uma mulher! O! 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 Você quer dizer que ele acha que você não aguenta? É, ele esteja mente pobre Realmente eu mostro que o seu cabelinho Aparecendo na tela da Globo mesmo se tiver um horário pronto Mas mano, tudo acontece Por isso que agora está ruim Eu mandei ela cala a boca Porque ela ia perder o seu espaço de palma Deixa o que minha mulher também fala por mim Então, agora que você é arrumado Por isso que está dentro do meu parceiro você existe Você está falando pra caralho ela que vou perder Eu só calei a boca, tudo tem limite Oh 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 Você é essa palma aí Vai dar e não vai gostar Esse bagulho foi foda a família, certo? Aí Agora é o momento Onde tudo é definido Votem e votem com justiça Certo, com ciência e justiça Quem finalizou? Foi a minha direita, deu um ano tri, quem acha que quem a levou, foi o tri, faz barulho! Agora, quem discorde e acha que deu, Samuca, faz barulho! Aê, dois a um para Samuca!